Ok, comecei a gravar. A aula de hoje vai ser sobre vetores, certo? Vocês devem ter visto uma aula de grandezas, sobre grandezas vetoriais, a gente vai revisar um pouco o que é isso. Depois a gente vai ver algumas propriedades de vetores, tipo, o que caracteriza um vetor. Depois, algum básico de soma e subtração de vetores. Essa parte aqui vai ser mais conceitual. A gente vai desenhar umas flechinhas, mas não vão fazer conta dessa parte. Daí aqui, nos casos específicos, a gente vai fazer algumas continhas, que vão aparecer bastante nos problemas que envolvem vetores. Mas não são contas muito complicadas, tá? É soma e subtração. E daí depois a gente vai ver a separação em componentes, mas bem por cima, assim. Porque isso é uma aula mais introdutória, então a gente vai deixar os detalhes mais específicos pra quando vocês chegarem lá em velocidades e dinâmica e coisas assim. Tá? Primeiro, vocês devem ter visto na aula de grandezas que as grandezas vetoriais elas são, elas, além do módulo, da quantidade, da grandeza, elas também precisam de uma direção e de um sentido. Tipo, não basta tu dizer, ah, eu andei um quilômetro, tá? Mas pra onde tu andou, em que direção tu andou? Se tu andou um quilômetro pro norte, tu vai acabar num lugar bem diferente disso, tu andou pro sul. Então, nesse caso, a gente vai precisar descrever a direção e o sentido que aconteceu isso. Vocês lembram de alguns exemplos de grandezas vetoriais da aula? Tipo, qualquer um, assim, eu... Aceleração, aceleração é uma. Outros exemplos, bom, a velocidade eu já falei. Que são as que a gente vai trabalhar mais no início, daí tem força também, a gente vai ver. Energia não, energia não é a grandeza vetorial. Mas a força peso, sim. A energia, no caso, tipo, as coisas elas trocam a energia entre si, mas ela não precisa dizer, ah, eu larguei a energia pra cima. Tipo, ela só passa de um corpo pro outro, então precisa necessariamente da direção e do sentido. A pressão é uma também. Aqui tem alguns outros exemplos que a gente vai ver bem lá mais pro final, que é o campo elétrico e o campo magnético também. O peso, no caso, é um tipo de força, então tem tudo aqui, mas... Essas aqui são... Qualquer problema que a gente vai resolver que envolva essas quantidades, a gente vai precisar trabalhar com vetores. Por isso que é importante que a gente veja isso agora, porque logo vocês vão estar fazendo problemas com velocidade ou coisa assim. E daí vocês vão ter que descrever, ah, se a velocidade é assim, como é que eu faço pra pôr na equação, sabe? Aqui um exemplo, por exemplo, se tu tá jogando snook, tu não pode só dizer, ah, essa bolinha tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Se tu não diz a direção que ela tá indo, tu não vai conseguir saber o que vai acontecer com as bolinhas, certo? Outro exemplo é de forças aqui. Se tu diz, ah, tem no total 10 newtons aplicados, ó, numeralatório. Mas se tu não diz se são 5 pra cá e 5 pra lá, ou se são 10 pra um lado, ou alguma coisa assim, tu não vai conseguir resolver o problema também. Então a gente vai ver o que são vetores, tá? Os vetores, eles são pedacinhos de reta, tá? Eles são uma reta e eles têm um sentido que é dado pela pontinha da flecha, certo? As coisas que caracterizam o vetor, tá? Todos os vetores têm todas essas coisas. Primeiro é o módulo, tá? Que é o tamanho do vetor. Vocês vão ver bastante, tipo, em problemas vai aparecer, ah, o módulo da velocidade horizontal é não sei o quê. É isso que eles querem dizer. É o tamanho do vetor velocidade é tal, certo? Ou o módulo da força é 5 newtons. É isso que essa palavra quer dizer. A direção, geralmente, nos problemas eles vão dizer, ah, vertical horizontal, ou eles vão dar um ângulo em relação com a horizontal, certo? A direção é essa inclinação do vetor. E o sentido é pra que lado, ao longo dessa linha, ele aponta, certo? Que daí vai ser o que a ponta da flecha indica. Alguém tem alguma ideia de como... Bom, eu já escrevi aqui. Opa. Tá, vocês... Pra somar vetores, a gente não pode só somar os módulos, tá? Como eles são em direções diferentes, se tu somar eles, tu não vai conseguir, tipo... Tá, isso aqui é o módulo de A, isso aqui é o módulo de B. Se tu somar os dois, tu não vai ter um vetor com o módulo igual ao A mais B, certo? Dependendo do ângulo entre eles, vai ser diferente esse tamanho da soma. Então, o que a gente faz? Pra somar vetores, certo? A gente faz um caminho. Que vai... A gente pega um vetor, põe ele no início, daí pega o próximo vetor, põe aqui na pontinha e transfere assim, certo? Vocês estão conseguindo ver que a gente pegou o vetor B e passou aqui pro lado. E daí, a soma total dos vetores vai ser um vetor que vai do início, do primeiro, até o fim... Deixa eu fazer melhor isso aqui... Até o fim do último, certo? Esse aqui vai ser o vetor A mais B. Ok? Isso aqui. A gente pode fazer isso com qualquer número de vetores, tá? Tudo que a gente tem que fazer é pôr eles em ordem, juntar as pontas, e daí pegar a ponta do primeiro com a ponta do último, e essa vai ser a soma. Por exemplo, nesse caso aqui, que tem vários vetores que a gente tá somando, né? A gente pegou o vetor A, daí pus o segundo aqui na ponta, o terceiro aqui na ponta do segundo, o quarto aqui na ponta do terceiro, e daí o vetor soma vai ser esse aqui, que vai do início do primeiro até o final do último, tá? Pra diminuir os vetores, que é uma coisa um pouquinho mais estranha assim, quando a gente põe o sinal de menos na frente de um vetor, a gente tá invertendo o sentido, tá? Ele vai ter a mesma direção, vai ter o mesmo tamanho, mas a gente vai trocar a flecha daqui pra cá, por exemplo, se for o B. E daí, depois que a gente inverter o sentido, a gente vai somar do mesmo jeito que a gente fez antes, certo? Sim, no caso ele ficaria aqui assim. Só que a minha habilidade pra desenho tá muito boa, mas... No caso, a gente pega esse vetor aqui e põe ele invertido, certo? Vocês estão vendo que ele tem a mesma inclinação aqui. Mesma inclinação e o sentido tá só trocado. E daí vai ser a mesma coisa, a gente vai do início do primeiro até o final do último. Esse daqui vai ser o vetor A menos B, certo? Aqui é só um detalhe, que se vocês fizerem a conta B mais A menos B tem que dar igual a A, certo? B mais A menos B, o B corta tem que dar A. Então, vai ser... Você também pode pensar nele como o vetor que vai de B pra A. Mas isso pode confundir um pouco a cabeça. Então, só o que eu quero que vocês lembrem é que se você troca o sinal, que inverte o sentido do vetor, tá? E aí tá, a gente vai fazer alguns exemplos agora. Só desenhar, não quero calcular nada com isso aqui. Tipo, desenha o vetor 4I mais 3J menos K. O I é esse vetorzinho aqui que sobe 1. O J é esse vetorzinho que vai 1 pra direita. E o K é esse na diagonal aqui. Quando tu tem 4I, o que isso quer dizer? O que vocês acham? O I vai se repetir 4 vezes? Ah, pera que eu não tô te vendo direito. Isso. Tu anda 4 aqui. Então, a gente pode pegar um ponto qualquer aqui. Deixa eu pegar aqui. 4I, a gente vai subir 1, sobe 2, sobe 3, sobe 4. Esse aqui é o vetor 4I, certo? O 3J. Como é que eu faço? Isso. Três casas. Aqui no caso o J é pra direita, então a gente vai 3 pra direita. Isso mesmo. Um, dois, três. Esse aqui é o vetor 3J. Tá, e agora com o menos K. Como é que eu faço? O K que a gente tem aqui é um vetor que vai 1 pra direita e 2 pra cima, certo? Então, o menos K vai ser como? Isso. Sim, tu faz 180. Tu vai, se ele subia 2 e ia 1 pra direita, a gente vai 1 pra esquerda, ele que nem a Carol falou. E 2 pra baixo. Isso. E esse aqui é o menos K. Então, a soma nesses vetores, aqui, vai ser o vetor que vai aqui do início, do primeiro, até o final do último. Essa aqui é a soma. Certo? Pra qualquer soma a gente faz isso. É bem tranquilo, assim. Vocês põem um atrás do outro. E dá pra desenhar o vetor final. Aqui no... A gente vai fazer mais alguns só pra... Pra ilustrar, assim. 2K. Quanto que eu tenho que andar? 2 pra cima e 1 pra direita. Sim. Pra 1K, seria isso. Cobra 2... 4 pra cima e 2 pra direita. Isso. Muito bem. Então, a gente faz... Opa. Eu errei a cor aqui. 1K, 2K. Mais 3J. Como é que faz? Vai... 3 pra direita. Isso. 3 pra direita. E daí, depois, ele faz... O menos i. Se o i sobe, normalmente, ele vai descer. Então, o vetor soma... Vai ser esse daqui. Certo? Uma pergunta. É o... Antes, tu tinha feito... E o j, depois o k. A ordem que eu for fazer, tanto faz? Essa é uma ótima pergunta, na verdade. A ordem, ela não importa. Eu vou mostrar pra vocês com esse exemplo aqui mesmo. Tá? Agora... Se eu pegar... Por exemplo... E fizer... Menos i... Daí... For... Mais 3j... E depois... For... Mais 2k... O vetor vai ser exatamente o mesmo, o vetor soma. Certo? É o mesmo vetor, vocês conseguem ver isso? Tipo, não importa a ordem que eu faça, eu vou chegar no mesmo lugar. Assim. É que nem, por exemplo, se vocês estão andando... Por exemplo... Vocês estão andando pela cidade... Vocês estão aqui, isso aqui são ruas... E eu quero chegar aqui. Tá? Isso aqui são quadros. Eu posso fazer assim... Eu posso fazer assim... Eu posso fazer assim... Não importa... A ordem que eu vá pro lado ou pra cima, eu vou chegar no mesmo lugar. Assim. Certo. E daí mais um só... Pra gente fixar bem... 3i... Vai ser... 3 para... 5. Aí... Daí o menos... K... Tá certo. Vai ser... Esse vetor aqui. 2 pra baixo, 1 pra esquerda. E o... Menos 5j, vai vir para a esquerda aqui. E daí a soma vai ser esse vetor aqui, que vai do início primeiro até o final do último. Para qualquer soma de vetores, vocês podem fazer isso, certo? Então, agora tudo tranquilo? Tá. Então, agora a gente vai ver uns casos mais específicos, assim, de soma de vetores, que são coisas que a gente consegue calcular daí alguma coisa, porque eu não quero ficar calculando qual é o tamanho desse vetor, a gente vai ficar aqui um tempinho para calcular essas coisas. Se a gente está somando dois vetores e eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, o módulo da soma vai ser o quê? Tipo, o tamanho da soma, certo? Vai ser esse aqui. O tamanho do A é esse aqui. Isso aqui é módulo de A. Eu não falei, mas essas barrinhas do lado é geralmente como se escreve módulo de alguma coisa, tá? E aqui é o módulo de B. Então, o módulo aqui dessa soma, desse vetor soma, vai ser o quê? Alguém tem alguma ideia? E isso. O módulo dessa soma, eles estão na mesma direção, mesmo sentido. Então, esse tamanho mais esse tamanho vai ser igual ao tamanho do vetor normal, do vetor soma, no caso. Esse é o único caso para vetores em que A mais B, o módulo vai ser igual ao módulo de A mais B, tá? Se eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, vai ser esse aqui. Porque é isso que a gente vai fazer, tá? E aí, aqui um exemplo, rapidinho. Se a gente tem duas pessoas empurrando um sofá. Deixa eu ver se eu consigo desenhar um sofá decente. Pera, pera para eu desenhar mais um. Vai ser isso aqui, tá, gente? Minha habilidade não está muito boa. E elas duas estão empurrando esse sofá, tá? Então, a gente tem duas forças. As duas horizontais, as duas para a direita. Uma, o módulo é 35 newtons. E a outra é 45 newtons. Qual vai ser o módulo da força total? Isso. Como a gente tem um vetor... Deixa eu trocar aqui as coisas. Um vetor que tem tamanho 35 newtons. O outro vetor, que vai ser esse vetor que vai aqui do início do A até o final do B. E daí 35 mais 45, que é igual a 80 newtons. O Isa, a gente tem que botar daí no caso o 35 e o 45 com aquelas palitinhas na volta, que no caso tu tinha feito lá, que é... Não, tu não precisa. Geralmente eles não se põem... Não aparecem nos... Aqueles palitinhos é só para dizer que a gente está falando do módulo do vetor e não do vetor em si. Porque, tipo, se tu está somando o módulo, o módulo é um número qualquer. Se tu está somando os módulos, tu pode fazer como tu normalmente faz com números normais. Mas se tu está somando os vetores, daí tu tem que levar a direção em consideração. Aquilo ali é só para indicar que tu está falando do módulo e não do vetor. Assim, mas normalmente quando tem uma questão, o que eles vão fazer é, tipo, Ah, tem um bloco aqui. E eles fazem um desenho, ah, tem uma força aqui de módulo 5 newtons. Eles vão desenhar isso aqui. Porque normalmente eles desenham as coisas com forças, assim. Tá? Agora, o que acontece se a gente está somando o módulo, ah, vetores com sentidos opostos? Tipo, aqui está o módulo do A. Módulo do A. Aqui está o módulo do B. Eles estão em sentidos opostos. Isso. O que o Daniel está falando está certo. Se a gente pegar esse tamanho aqui, vai ser igual ao módulo de A menos o módulo de B. Vocês conseguem ver isso? Que a gente começou com A, daí colocou o B aqui, e o B tem sentido contrário, então ele volta nessa direção. e daí a soma A mais B vai ser, que vai do início do primeiro até o final do segundo. Certo? E daí, o módulo desse vetor aqui vai ser o módulo de A menos o módulo de B. Certo? Vocês conseguem ver que aqui é como se se cancelasse essa parte do vetor A. e daí ficasse só o A menos B? Eu só não saquei, tipo, a mesma direção, porque eles não estão em direções diferentes? Não. A direção é o ângulo que eles estão em relação com o eixo. Entendeu? Tipo, os dois estão na horizontal, no caso. A direção é horizontal, vertical, ângulo de 30 graus. O sentido é para que lado eles apontam. Daí, no caso, um é um vetor horizontal com sentido para a direita e o outro é um vetor horizontal com sentido para a esquerda. Assim. Beleza. Beleza. Tá. Então, quando a gente tem vetores que estão em sentidos contrários, a gente vai diminuir eles, vai ser a diferença entre eles. e daí aqui só um detalhe que o vetor soma ele vai sempre apontar para o sentido do vetor que for maior. Tipo, no caso, o A é o vetor maior, então o B e essa parte do A se cancelam. Tá. E daí sobra só esse vetor A mais B com a direção do A. Tá. Mas se, por exemplo, fosse um vetor tipo A assim e B assim, então a soma vai ser isso aqui. Tá. Tipo, o que tu quer dizer exatamente da direção aposta tipo um na vertical e o outro na horizontal? Tá. A gente vai ver esse caso depois, na verdade. É o próximo que a gente vai ver. E daí só esperar um pouquinho que a gente vai fazer uns exemplos desse aqui antes. Tá. Daí aqui um exercício. Só rapidinho para a gente visualizar o que está acontecendo. A gente tem um objeto com peso 12 N. Peso para baixo, né, gente? Então a gente desenha aqui tem uma força de 12 N para baixo. E tem uma corda aqui que ele está pendurado e alguém está puxando para cima com uma força de 15 N. Fingem que esse vetor é maior do que o que eu desenhei embaixo. então no caso a gente vai ter um vetor para cima 15 N. E daí a gente soma esse vetor para baixo de 12 N. Vocês podem me dizer qual vai ser o vetor final? E a soma? Isso. 3 N para cima ou para baixo? Isso. Isso. Para cima. Essa aqui é a soma. Tá? 3 N para cima. Tá? Faz sentido, né? O jeito que a gente viu até agora. Daí aqui outro exemplo que é aquela imagem que a gente postou antes de força. Isso aqui precisa fazer um pouquinho mais de coisa antes de resolver. a gente tem uma força de 70 N para a esquerda e daí várias outras forças aqui para a direita. O que vocês fazem primeiro aqui? Isso. Primeiro? Isso. Vamos primeiro somar os amarelos para a gente ver quanto está puxando para a direita. então a gente tem 20 mais 15 mais 10 mais 15 isso aqui dá isso 60 aqui 20 mais 10 dá 30 15 mais 15 dá 30 30 mais 30 vai dar 60 N então aqui a gente vai ter uma força de 70 para a esquerda uma de 60 para a direita e isso vocês estão manjando já dos atores o resultado vai ser 10 é ele tomou bastante na escala 10 N para a esquerda tá daí agora é o que eu não lembro quem é que perguntou agora mas o que acontece se a gente tem um para cima e um para o lado tá aqui a gente vai a soma a gente sabe fazer a gente pode pegar 1 e daí pôr aqui na ponta e daí a soma vai ser esse vetor aqui mas como é que a gente calcula esse módulo e isso Pitágoras a gente vai usar o teorema de Pitágoras não sei se provavelmente vocês não ouviram isso em matemática ainda eu não sei qual é o que eles estão vendo nas aulas agora da semana zero mas quando a gente tem um triângulo retângulo detalhe só funciona quando tem 90 graus aqui o ângulo que é o nosso caso porque a gente tem um na vertical e um na horizontal o tamanho desse lado aqui do triângulo ao quadrado vai ser igual a soma dos quadrados desses outros lados tá e é isso que a gente vai fazer aqui o A mais o B módulo dessa soma vai ser ao quadrado no caso vai ser igual ao módulo do A ao quadrado mais módulo do B ao quadrado e agora a gente vai fazer alguns exemplos tá primeiro exemplo a gente tem uma bola e logo após ela ser chutada ela tem uma velocidade horizontal de 4 metros por segundo para a direita metros por segundo e ele tem uma velocidade vertical de 3 metros por segundo para cima tá daí pra somar a gente tem desenhar aqui os os eixos a gente tem 4 metros por segundo para a direita mais 3 metros por segundo para cima e a soma vai ser quanto ah sim vai ser 5 no caso que nem o Gregorio falou por quê? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 9 mais 16 isso aqui é 25 então o módulo de AB A mais B ao quadrado vai ser igual a 25 o módulo de A mais B vai ser igual a 5 metros por segundo certo? outro exemplo a gente tem um bloco de peso 8 newtons peso é pra baixo 8 newtons que é puxado pra esquerda por uma força de 6 newtons então aqui puxado pra esquerda por uma força de 6 newtons qual é o módulo da força total resultante? então vamos somar aqui isso Eduardo a gente vai ter 8 pra baixo 6 pra esquerda e essa aqui vai ser a soma 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a 64 mais 36 isso aqui vai dar 100 então o módulo de A mais B vai ser igual a raiz de 100 isso aqui dá 10 newtons no caso não esqueçam das unidades tá? Vitor tem unidade e daí agora a gente vai ver um pouquinho sobre componentes mas assim isso aqui é pra ser uma aula bem bem básica então eu nem vou fazer contas com isso é só pra vocês saberem que dá pra fazer isso aqui tá? quando a gente tem qualquer vetor em qualquer direção a gente sempre tipo eu tô quase terminando assim na verdade então se vocês me deixarem mais uns 5 10 minutos daí eu posso liberar vocês bem mais cedo tá? vamos lá então qualquer vetor que a gente pegar em qualquer direção pode ser pra cá também pra cá a gente pode sempre separar em uma parte horizontal e uma parte vertical tá? sempre a gente pode fazer isso com qualquer vetor por quê? por causa disso aqui a gente vai somar um vetor horizontal mais um vetor vertical tu vai ter um vetor aqui com um certo ângulo a gente também pode separar aqui mais aqui aqui mais aqui certo? e todos vão gerar esses vetores em qualquer direção que a gente queira tá? a questão é como é que a gente faz pra pegar um vetor em algum ângulo qualquer e conseguir achar esses vetores aqui no caso seria o processo contrário do que a gente fez antes antes a gente tava somando um vetor horizontal e um vertical e conseguindo um vetor numa diagonal daí no caso agora a gente tá pegando um vetor num ângulo tal e separando numa parte horizontal numa parte vertical tá? alguém tem alguma ideia de como a gente consegue achar esses esses vetores aqui? no caso vocês não devem ter revisado trigonometria ainda vocês não tem obrigação de estudar isso agora o pessoal da matemática vai revisar isso tá? o que a gente faz é usar senos e cossenos tá? isso aqui vem de relações trigonométricas e isso de ouvido aqui no caso a minha intenção não é não é revisar trigonometria pra vocês tá? isso não é o que eu quero que vocês façam também não é eu não quero que vocês decorem isso aqui tá? isso aqui é só pra vocês saberem que dá pra fazer isso aqui pra quando vocês chegarem lá na aula de cinemática e o professor falar a velocidade a componente horizontal da velocidade é tal vocês lembrarem que dá pra separar a velocidade em horizontal e vertical tá? eu também não vou fazer conta com isso agora isso vai ser visto em bastante detalhes quando a gente chegar lá em velocidades e em força também a gente vai usar isso bastante mas daí essa altura eu acho que talvez o pessoal da matemática já tenha já tenha alcançado esse conteúdo que daí no caso a componente horizontal vai ser o módulo de A vezes cosseno de teto e a vertical vai ser a seno de teto tá? mas isso aqui é só pra vocês saberem que existe tá? na verdade isso aqui é pra o que eu quero é que vocês cheguem na aula de forças e quando o professor escreveu o cosseno no quadro vocês lembrem que vem daqui e não surteem tá? é só isso que eu quero de vocês eu não sei a musiquinha desculpa mas é isso aí é o jeito de decorar de decorar cenas e cossenas de alguns anos sim sim os slides eles vão ir pro drive eu vou pôr assim que terminar aqui eu também vou pôr no youtube assim que eu puder a aula mas é por hoje era isso gente era isso que eu queria ver com vocês ok daí por enquanto era isso hoje é a primeira vez que eu dei aula então se vocês têm alguma sugestão obrigada alguma sugestão alguma coisa que vocês notaram que dá pra melhorar falem tá porque eu tô disposta a mexer no que precisar pra pra deixar boa minha alma obrigada gente valeu daí eu vou no fim eu vou liberar você pra vocês mais cedo obrigada mesmo Eduardo a gente deveria deixar bem bem claro os conceitos assim porque conta a gente vai fazer bastante depois vocês não se preocupem com isso tá obrigada gente tá então por enquanto era isso vocês estão liberados tá boa noite pra todo mundo e a gente vai se ver na quinta-feira tá que daí eu vou dar uma hora de regra de 3 pra vocês combinado boa noite gente tchau 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 Obrigado.